Pedi um relacionamento aberto e agora meu marido me odeia, preciso de conselhos. Estou aqui para pedir conselhos sobre o que posso fazer para salvar o que resta do meu casamento. Deixe-me começar dizendo que estou casada com meu marido há 5 anos e juntos há 7. Por questões de confidencialidade, vou nos chamar de Janis e Giovanna. Nos conhecemos no segundo ano da faculdade comunitária. Eu consegui um diploma de 2 anos em gestão de escritório, e Janis foi em frente e obteve um diploma de 4 anos em administração de empresas, em uma universidade que oferece aulas remotas. Avançando para hoje, tenho 26 anos e Janis tem 27, e planejávamos começar uma família mais tarde neste ano. Nosso sonho era ter 4 filhos, idealmente 2 meninos e 2 meninas. Tínhamos um casamento muito feliz, e nossas duas famílias nos adoravam. Aqui é onde eu estraguei tudo completamente. Desenvolvi o que alguns podem chamar de um marido de trabalho, mas no meu caso, foi com o entregador de uma das 3 grandes empresas de entregas. Vamos chamá-lo de Marcos para manter a confidencialidade. Com 25 anos e solteiro, Marcos entregava para o meu escritório há quase 2 anos, e desde o momento em que nos conhecemos, havia uma certa química, não necessariamente romântica, mas uma faísca inegável. Eu me senti atraída por ele e passávamos pelo menos 10 minutos conversando toda vez que ele fazia uma entrega. Eu estava ansiosa para vê-lo e sempre me certificava de estar na frente quando era a hora de sua entrega. Um dia, nossa conversa foi além do normal. Marcos disse que tinha uma pergunta pessoal para me fazer e que era muito pessoal, e não queria me ofender ou prejudicar nosso relacionamento de trabalho. Eu disse a ele que, é claro, ele podia me perguntar qualquer coisa. Marcos então me disse que sentia uma atração muito forte por mim e queria saber se eu senti o mesmo. Fiquei surpresa com sua audácia e um tanto constrangida. Depois de um momento para reunir meus pensamentos, disse a ele a verdade, que eu definitivamente sentia o mesmo. Marcos confessou que me convidaria para sair se eu não fosse casada. Agradeci pelo elogio, e aquilo foi o fim da nossa conversa. Ele saiu, e isso foi tudo. Na semana seguinte, apenas fazíamos pequenas conversas estranhas quando ele vinha entregar pacotes. Eu estava muito preocupada e me sentia culpada por talvez ter ultrapassado um limite com ele, mas não conseguia me livrar desse sentimento. Em casa, James e eu desfrutávamos da vida de casados. Deixe-me deixar claro que sempre estive totalmente satisfeita com James como amante, amigo e marido, e acredito que na época ele teria dito o mesmo sobre mim. Ele era perfeito para mim. Dito isso, comecei tola e egoisticamente a sonhar como poderia ter tanto meu amado marido quanto algum tipo de relacionamento com Marcos, além de nossas conversas de trabalho. Mais tarde, descobri que isso é às vezes chamado de, comedora de bolo, alguém que quer ter o melhor dos dois mundos. Comecei a pesquisar sobre o assunto e encontrei alguns artigos sobre poliamor e casamentos abertos. Achei essas ideias bobas e nojentas, então não pensei muito nelas na época. Também sabia que meu marido não concordaria com isso, mesmo que concordasse, poderia prejudicar nosso casamento, e ambas as nossas famílias poderiam parar de falar conosco, algo que eu não queria que acontecesse. Semanas passaram, e minha vida de casada estava indo muito bem, como sempre, mas eu continuava pensando em fazer uma conexão com Marcos. Comecei a pesquisar o assunto novamente e encontrei uma postagem online intitulada, Não Custa Nada Perguntar. Era um post de blog escrito por uma mulher que afirmava estar em um casamento aberto bem-sucedido. Ela escreveu sobre como amava seu marido, mas também queria estar em um relacionamento com um homem que conheceu enquanto fazia trabalho voluntário. A blogueira escreveu que simplesmente não sabia como abordar o assunto com o marido sem destruir o casamento deles. Ela guardou esses sentimentos por mais de dois anos, e um dia, durante uma viagem longa, ela simplesmente decidiu perguntar a ele. Para sua surpresa, ele ficou muito interessado. Resumindo, eles abriram o casamento, e ambos agora têm parceiros fora do casamento que os veem de três a quatro vezes por mês. A blogueira afirmou que estão fazendo isso há quatro anos agora, e seu casamento está mais forte do que nunca, e eles estão mais felizes do que nunca. A história dela chamou minha atenção, porque era exatamente o que eu queria, mas estava com medo de perguntar ao meu marido. Então, um domingo de manhã, enquanto estávamos relaxando em casa, navegando na web em nossos telefones e conversando casualmente, decidi trazer o assunto e perguntar diretamente a ele. Disse a ele que li uma postagem online sobre casamentos abertos e queria saber sua opinião sobre eles. Ele me perguntou se eu estava falando sobre casais que dormem com outras pessoas, confirmei e perguntei novamente o que ele achava disso. Ele disse que achava nojento e que as pessoas deveriam simplesmente se divorciar se quiserem dormir por aí. Eu disse a ele que isso está realmente se tornando popular por aqui e em muitos países ocidentais. A expressão facial de James indicava que ele estava simplesmente repugnado com o assunto, então eu mudei rapidamente de assunto com base na reação dele. Planejo nunca mais tocar no assunto, pois a última coisa que eu queria era colocar em risco nosso casamento, que estava ótimo. Passaram-se algumas semanas, e James e eu estávamos de conchinha na cama, cheios de amor depois de termos tido um momento sexy fantástico. Eu estava deitada em seu peito e não conseguia ver seu rosto. Do nada, ele pergunta, quem você tinha em mente quando mencionou casamentos abertos na semana passada? Eu fiquei surpresa, e senti um nó no meu estômago. Lentamente levantei a cabeça e virei para olhá-lo, dizendo, do que você está falando? O que você quer dizer? Então, James compartilhou que havia lido algumas pesquisas sugerindo que, se uma mulher menciona um relacionamento aberto para seu parceiro, ela já traiu ou tem alguém em vista. Sua revelação me surpreendeu, na verdade, me abalou profundamente. James podia ver o efeito que suas palavras tiveram sobre mim e disse, conheço você muito bem, posso ver que está escondendo algo. Seja honesta. Fiquei em silêncio, olhei para longe e então contei a ele que nunca o traí e nunca o faria. Eu poderia ter deixado por isso mesmo, mas não fiz isso. Então, admiti que se algum dia considerássemos um casamento aberto, havia um amigo no trabalho que eu poderia considerar. James perguntou, me fale sobre esse amigo do trabalho, então comecei a explicar sobre Marcos e nossas interações até então, incluindo que Marcos tinha me dito sobre seus sentimentos, mas não revelei que eu tinha retribuído os mesmos sentimentos. As próximas palavras de James me assustaram. Ele disse, sabe, tecnicamente, você já me traiu. Fiquei irritada e respondi com desafio, insistindo que não tinha traído. Mas ele argumentou, sim, o relacionamento que você tem com esse cara Marcos é o que chamam de um caso emocional. Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito antes, então James explicou para mim. Eu estava ficando cada vez mais frustrada, e James sugeriu que parássemos de discutir isso por enquanto, pois ele precisava dormir cedo para um dia agitado no dia seguinte. Ele dormiu rapidamente, mas eu não consegui. Em vez disso, peguei meu celular e comecei a pesquisar casos emocionais, lendo inúmeros artigos e posts sobre o assunto. James estava certo. O que eu tinha com Marcos estava perigosamente perto de ser um caso emocional, ou melhor, era de fato um caso emocional completo. Eu me senti horrível, como se tivesse traído meu marido. Incapaz de dormir, me levantei da cama, desci as escadas e fiz uma xícara de chá. Eventualmente, adormeci no sofá por volta das 4 da manhã. Por volta das 6 horas e 45, James me acordou com um beijo, dizendo que estava indo para o trabalho e que eu precisava começar o meu dia, pois já eram quase 7 horas. Como de costume, retribuí o beijo e disse que o amava, mas desta vez coloquei ainda mais ênfase no sentimento, com a mente nublada de culpa por meus sentimentos por Marcos. Passaram-se vários dias, e mais uma vez, estávamos deitados na cama depois de fazer amor quando James disse de repente que estaria disposto a tentar um casamento aberto se eu realmente quisesse. Isso me pegou de surpresa, e eu perguntei por que ele estava trazendo isso à tona agora. Ele explicou que estava pensando em nossas conversas e achou que deveríamos tentar enquanto éramos jovens, se fosse algo que desejássemos. Eu manifestei interesse, mas prometi nunca colocar em risco nosso casamento ou nosso amor, já que ele era a pessoa mais importante da minha vida. James respondeu dizendo que, se nosso vínculo de amor fosse forte, ele resistiria à infidelidade. Eu argumentei que um relacionamento aberto mútuo não seria considerado infidelidade, porque ambos concordaríamos com isso. Em vez de comentar sobre isso, ele simplesmente disse, considere nosso casamento aberto a partir de agora. Fiquei surpresa mais uma vez e o instiguei a diminuir o ritmo, dizendo que precisávamos estabelecer regras básicas. Ele especificou que as únicas regras que ele queria eram. 1, precisávamos anunciar com antecedência com quem planejávamos dormir e quando. 2, tínhamos que compartilhar o encontro um com o outro depois, sem entrar em detalhes gráficos. E 3, proteção deveria ser usada em todas as formas de intimidade, sem exceções. Concordei com as condições dele e propus adicionar alguns pontos antes, e para nós mantermos nosso casamento aberto em sigilo. Prometeríamos um ao outro que esses relacionamentos não destruiriam nosso casamento e que continuaríamos juntos. James afirmou que não podia concordar com nenhuma dessas condições. Quando perguntei por quê, ele simplesmente disse que não concordava e não concordaria com essas estipulações e não queria discutir mais a respeito. Isso me deixou muito inquieta, pois era totalmente fora do caráter de James, mas me aconcheguei a ele e dormimos. Minhas conversas com James me deixaram inquieta quanto a todo o conceito de relacionamento aberto, como se ele tivesse algum motivo oculto. Portanto, durante o próximo mês, não busquei o relacionamento aberto e vivemos nossas vidas normalmente. Durante esse período, mantive distância de Marcos no trabalho, tendo apenas curtas conversas básicas com ele sobre o clima e como estávamos ocupados, coisas superficiais assim. Então, um dia, Marcos me disse que estava sentindo falta das nossas conversas e perguntou o que estava errado. Eu disse a ele que estava ocupada aqui no escritório e em casa e simplesmente não tinha tempo para conversar ultimamente. Em minha cabeça, eu estava pensando se deveria contar a ele sobre o meu casamento aberto. Decidi que sim. Como eu gostaria de poder voltar atrás e desfazer essa decisão? Não parecia apropriado discutir isso aqui no escritório, então o convidei para tomar uma bebida após o trabalho naquele dia, ao que ele concordou. Nos encontramos em um bar local que tinha um pátio ao ar livre, perfeito para o clima quente do início da primavera. Eu contei a ele sobre meu casamento aberto recentemente e perguntei diretamente se ele estaria interessado em um relacionamento comigo. Ele não hesitou e disse sim. Ele disse que estava esperando que eu me decidisse e não tinha pressionado por respeito, mas admitiu que estava tendo sonhos comigo nos últimos meses. A maior parte de nossa conversa durante esse encontro foi de flertes e de natureza sedutora. Era uma terça-feira, e concordamos em nos encontrar no dia seguinte para nosso primeiro encontro romântico no apartamento dele logo após o trabalho. No entanto, enfatizei que precisaria sair até às 18h30 para voltar para casa para meu marido, que continuava sendo minha maior prioridade. Naquela noite, voltei para casa e preparei um jantar adorável para James. Após o jantar, informei-o sobre minha conversa e encontro com Marcos mais cedo naquele dia e que tínhamos agendado um encontro para o dia seguinte após o trabalho na casa dele, desde que James ainda estivesse confortável em prosseguir com o nosso casamento aberto. Eu pude perceber que James ficou surpreso quando respondeu, ah, sim, está bem, então você vai encontrá-lo amanhã? Eu confirmei, mas o tranquilizei de que ainda poderíamos cancelar, já que minha principal prioridade era ele e nós. Ele insistiu, não, vamos fazer isso. Nós nos abraçamos, mas eu senti rigidez e distância em seu abraço, ao contrário dos nossos abraços habituais. Atribuí isso aos nervos. Não conversamos muito naquela noite, pois ele estava ocupado com o trabalho em seu escritório, e eu tinha minhas próprias tarefas de escritório para concluir. Quando fomos para a cama, me aconcheguei a ele e tentei iniciar a intimidade, mas ele mencionou que estava muito fatigado e precisava descansar. Na manhã seguinte, quando acordei, James já tinha saído, deixando uma mensagem explicando que tinha uma reunião cedo, da qual ele tinha se esquecido de me contar. Ele acrescentou que me veria naquela noite. Isso era incomum para ele, mas eu ignorei e continuei com minha rotina de me vestir e ir para o trabalho. Escolhi uma roupa particularmente sexy naquele dia, ciente de que Marcos e eu nos encontraríamos logo após o trabalho. Durante o dia, mandei mensagens para James, mas não recebi respostas. Estava mais uma vez considerando cancelar o encontro com Marcos. Contar minha história, realmente gostaria de tê-lo feito quando, às 16 horas e 17, recebi uma mensagem de James. Ele escreveu que me amava e me veria naquela noite. Isso trouxe um senso de alívio, e eu levei isso como um sinal verde para continuar. Vou direto ao ponto. Marcos e eu nos encontramos, e o momento íntimo foi ótimo, embora não tenha chegado ao nível de satisfação que tenho com James e definitivamente não tenha envolvido sentimentos de amor, mas foi muito gratificante, principalmente por causa da pura luxúria e do aspecto proibido do que estávamos fazendo. Saí da casa dele depois de cerca de uma hora e meia e cheguei em casa um pouco depois das 18 horas e 40. Para minha surpresa, James ainda não tinha voltado para casa. Eu estava ok com isso, pois isso me deu tempo para tomar um banho e colocar minhas roupas na máquina de lavar para eliminar o cheiro do perfume de Marcos. Eu não queria que James fosse exposto a isso, embora eu me sentisse fisicamente satisfeita, eu tinha um profundo sentimento de culpa, vergonha e remorso, e simplesmente me sentia suja. Eu estava tendo um verdadeiro conflito interno em minha mente e estava nervosa. Decidi que prepararia um jantar rápido, mas ótimo para James e acendi velas para criar um clima romântico. Eu queria ter certeza de que ele sabia o quanto eu amava e que o caso físico com Marcos não significava absolutamente nada para mim. Era apenas físico e não se comparava ao amor e à satisfação física que eu tinha com ele. Eu estava esperando que terminaríamos nossa noite fazendo amor. Eu sei que alguns de vocês podem achar isso egoísta e simplesmente nojento, mas tenham em mente que eu usei proteção para tudo o que fiz com Marcos, e nenhuma intimidade desprotegida de nenhum tipo aconteceu. Às 19h30, James ainda não estava em casa e eu tentei ligar para ele, mas foi direto para a caixa postal, então mandei uma mensagem dizendo que estava em casa e tinha um jantar esperando. Não ouvi nada dele. Eram agora 20h50, e eu estava começando a ficar preocupada. Continuei ligando para ele e deixando mensagens no WhatsApp. Por volta das 21h30, recebi uma mensagem dele dizendo para não esperar por ele, que ele ficaria fora até tarde. Eu mandei uma mensagem de volta perguntando onde ele estava e com quem ele estava, mas ele não respondeu. Eu estava exausta e acabei adormecendo um pouco depois da meia-noite. Fui acordada pelo som do chuveiro no banheiro de hóspedes funcionando e fui investigar. A porta estava trancada, o que era totalmente fora do comum para James, então eu bati, mas ele não respondeu. Cerca de 10 minutos depois, James saiu do banheiro com uma toalha em volta dele e disse, e aí, como foi sua noite? Eu disse a ele que estava bem, mas então ele me perguntou diretamente, você fez sexo com Marcos? Eu pedi para ele não usar essa expressão, mas então admiti que sim, eu e Marcos tivemos um encontro. Então, perguntei a ele onde ele tinha estado, e ele disse que passou a noite em vários bares e saiu para curtir. Perguntei com quem ele estava, já que eu conseguia sentir o cheiro de perfume em suas roupas deixadas para trás. Perguntei quem era ela, e ele disse que, como eles não tinham dormido juntos, ele não precisava me dizer quem era. Não posso usar as palavras explícitas aqui, mas posso acrescentar que ele nunca usou a palavra vulgar comigo, então sua forma de falar comigo me deixou muito preocupada. Então, eu perguntei a ele porque ele usou o banheiro de hóspedes para tomar banho, e ele me disse que usaria o quarto e o banheiro de hóspedes até eu fazer dois testes de DST. Suas palavras me deixaram arrasada e eu respondi, o quê? Isso não estava nos nossos acordos. Eu me certifiquei de que Marcos usasse proteção para tudo o que fizemos. Ele retrucou, você nunca ouviu falar de HPV oral ou herpes oral? Eu não vou ficar a menos de seis pés de você até você ser liberada. Considere isso minha versão de distanciamento social. Eu estava incrivelmente chateada, chorando, e disse a James que queria encerrar nosso casamento, já que essa era a última coisa que eu queria que acontecesse. James retrucou que de jeito nenhum, que eu já havia tido a minha vez e agora era a vez dele. Chorando ainda mais, eu continuei insistindo, mas ele simplesmente declarou que iria para a cama, pois tinha uma reunião cedo e precisava descansar. Passei a maior parte da noite chorando desesperadamente, eventualmente adormecendo no sofá. Quando acordei, James já havia saído e me enviado uma mensagem dizendo para não esperá-lo. Tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Enviei mensagens de texto e deixei mensagens ao longo do dia, mas ele nunca respondeu. Estava me sentindo mal e parecia que estava enlouquecendo, pensando que provavelmente tinha destruído meu casamento. Não recebemos nenhuma entrega naquele dia, então não vi Marcos. No entanto, liguei para ele às 16 horas e 30 e pedi para nos encontrarmos à noite. Ele concordou e mencionou que eu parecia perturbada. Eu disse a ele que estava, mas disse que discutiríamos isso quando chegasse na casa dele. Nos encontramos, e eu disse a ele que queria encerrar nosso relacionamento, admitindo que foi um grande erro, já que eu amava meu marido e só queria meu marido. Expliquei a situação, e ele entendeu. A única coisa que ele pediu foi uma última intimidade, após a qual nunca mais teríamos contato a não ser para assuntos de trabalho. Eu concordei, e tivemos uma intimidade muito breve, nada além da posição tradicional, que durou menos de 10 minutos. Depois disso, ele me disse que foi terrível você apenas ficou lá parada como um tronco de árvore. Eu pedi desculpas, admitindo que toda essa situação foi um grande erro e não era culpa dele. Me vesti, dei a ele um último abraço e saí antes de ir embora. Marcos disse, nunca entenderei mulheres como você. Perguntei o que ele quis dizer com o comentário, e ele simplesmente disse, nada, sem comentários, com uma expressão de completo desgosto no rosto. Saí rapidamente, chorando durante toda a viagem de volta para casa. Como pude ser tão estúpida? Destruí meu casamento por quê? Por nada. Pensei que devia ser a pessoa mais estúpida do mundo e me senti suja novamente. James não voltou para casa até a uma hora da manhã naquela noite. Eu estava doente sabendo que tinha arruinado minha vida sozinha. Na sexta-feira, James fez a mesma coisa e saiu antes de eu acordar e me enviou uma mensagem dizendo para não esperar por ele. Essa distância e frieza estavam esmagando minha alma. Eu adorava passar tempo com meu marido de manhã, à noite nos fins de semana, preparando suas refeições, abraçando, fazendo caminhadas após o jantar e apenas conversando sobre coisas bobas. Tudo isso desapareceu, e eu sentia muita falta. Mandei uma mensagem para James dizendo que queria conversar com ele na manhã seguinte, e ele respondeu dizendo que estava bem, desde que fosse rápido, pois estava saindo para o dia. Eu respondi perguntando para onde ele estava indo, mas ele não respondeu. Ele não voltou para casa até a uma hora e trinta da manhã. Eu não disse nada e apenas deitei na cama chorando. Ele tomou um banho e foi direto para a cama. Acordei cedo para esperar James se levantar. Ele entrou na cozinha às sete horas e se serviu um suco de laranja. A sua atmosfera estava muito fria e sem emoção. Ele não fez contato visual e apenas se sentou à mesa comigo, olhando para o celular. Me levantei e fui até ele, me sentei em seu colo e disse, olhe para mim. Ele desviou o olhar, mas eu disse, olhe para mim, e segurei gentilmente o rosto dele, olhando em seus olhos castanhos. Eu disse a ele que o amava com todo o meu coração e que havia tomado uma decisão ruim, não um erro ruim, mas uma decisão ruim. Pedi desculpas e disse que faria qualquer coisa para reconquistar sua confiança e amor. Ele não disse nada e apenas me olhou como se eu estivesse louca. Perguntei se ele me amava, e ele não disse nada. Eu disse, James, por favor, me responda. Ele disse que não sabia. Comecei a chorar e disse, eu posso consertar isso. Ele respondeu, acho que você não pode. Então eu chamei de p*** e disse, você planejou tudo isso, me armou para me divorciar, não foi? Ele disse que não, mas admitiu que, assim que eu mencionei a ideia de um casamento aberto, ele sabia que nosso casamento provavelmente estava acabado, com base no que tinha lido. Perguntei porque ele não me impediu e exigiu que eu encerrasse todo o contato com Marcos. Ele disse, você não pode forçar alguém a ser fiel. Ou você é ou não é, e você obviamente não é uma pessoa monogâmica. Eu apenas chorei e disse a ele que era e para não nos jogar fora. Ele não disse nada, apenas se levantou e disse que estava indo embora. Perguntei para onde ele ia, e ele disse que voltaria depois da meia-noite. Lembrei a ele que o domingo de Páscoa estava marcado e que deveríamos sair às 7 horas para ir à casa dos meus pais. Minha família adora meu marido, e passamos quase todos os feriados com eles, já que os pais dele agora moram em outro estado. Ele me disse que não iria. Fiquei chocada e arrasada, pedindo para ele vir comigo, mas ele disse friamente que não. Perguntei o que eu diria aos meus pais, e ele disse que não se importava, apenas disse, diga a eles a verdade. Entlorei e supliquei para que ele ficasse em casa comigo, mas ele apenas se vestiu, pegou uma bolsa de ginástica com roupas e saiu de casa. Estou destruída por dentro e me sinto completamente desanimada. Quero pedir à comunidade sugestões e passos que posso tomar para salvar meu casamento, Gostaria muito de ouvir pessoas que passaram por algo semelhante com casamentos abertos e se um casal pode se recuperar de uma traição tão grande. Gostaria muito de ouvir de pessoas que se reconciliaram com sucesso após um relacionamento aberto. Obrigada por estarem aqui, ouvindo minha história. Vou voltar para a cama agora para chorar pelo resto do dia. Atualização 1 Eu queria dar a todos uma atualização primeiro. Quero agradecer àqueles de vocês que responderam com feedback e apoio. Isso realmente me ajudou a passar pelos últimos dias. Houve muitas pessoas que me criticaram com razão e me chamaram de nomes ruins, mas eu mereço e aprecio o seu feedback também. O domingo de Páscoa e hoje tem sido dias muito difíceis para mim, dois dos piores dias da minha vida. Eu fui para a casa dos meus pais, e quando cheguei, a primeira coisa que eles me perguntaram foi, onde está o James? Eu menti e disse a eles que ele teve uma emergência no trabalho e não poderia vir. Eu disse isso porque não queria arruinar nosso encontro familiar. Minha família acreditou na minha história, mas começou a ficar desconfiada conforme o dia passava, já que eu não estava mandando mensagens ou ligando para meu marido como costumo fazer. Para desviar a atenção deles, enviei várias mensagens falsas para despistá-los e agir como se tivesse recebido mensagens dele, dizendo a todos que ele ainda estava ocupado no escritório e me ligaria amanhã. A verdade é que ele nunca me ligou ou mandou mensagem, nem mesmo para saber se eu tinha chegado em segurança. Isso partiu meu coração. Planejei ficar na casa dos meus pais e contar a eles sobre nossos problemas matrimoniais na segunda-feira. Eu estava apreensiva em fazer isso, pois sabia que eles iriam me repreender e me odiar, e foi exatamente como eu previ. Eles gritaram, me chamaram de nomes terríveis, disseram que não me criaram desse jeito e uma série de outras coisas. Eles chamaram minha irmã para se juntar a nós, e ela também me repreendeu. Eu chorei e disse a eles que estava arrependida, que sabia que o que fiz foi terrível e que aprendi com isso e nunca mais cometeria o mesmo erro no futuro. Disse a eles que meu único foco no futuro previsível é reconquistar o amor e a confiança do James. No final, embora estivessem muito chateados comigo, eles disseram que me amavam e que orariam para que nosso casamento pudesse ser salvo. Dirigi para casa na segunda-feira à noite, durante o dia liguei e mandei mensagens para o James, mas ele não respondeu. Quando cheguei em casa, encontrei um bilhete no balcão dizendo que ele tinha ido visitar seus pais e voltaria no domingo. Eu me senti tão mal, pois tínhamos planejado visitá-los em algum momento no início de maio, e agora, por minha causa, isso não vai acontecer. Me odeio, é tudo o que tenho a dizer por agora. Estou realmente deprimida e triste. O que me assusta é que não estou mais chorando, a dor e o remorso que sinto estão tão profundos dentro de mim que as lágrimas não têm mais valor. Atualização 2 Já se passou quase um ano e eu não planejava postar novamente, mas houve um grande interesse da comunidade, então decidi fazê-lo. Bem, tenho más notícias e algumas boas notícias. Primeiro, as más notícias, estou divorciada. O divórcio foi finalizado em dezembro. No final, Janice decidiu que não podia mais continuar casado comigo depois de descobrir que eu estava com outro homem. Ele disse que nunca mais poderia confiar em mim e estava envergonhado de ser visto em público comigo. Ele sente que o divórcio lhe devolveu sua masculinidade. Eu discordo, pois ele nunca perdeu sua masculinidade, e ninguém além de nossas famílias sabe sobre meu breve relacionamento com o Marcos, mas, seja como for, agora as boas notícias, ou melhor, as ótimas notícias. James e eu começamos a namorar novamente no mês passado e reatamos no dia dos namorados. Tem sido fantástico. Nos vemos apenas quando ele quer, o que tem sido cerca de uma vez por semana, mas nosso nível de paixão está nas alturas, muito maior do que quando nos conhecemos há 7 anos. Ele deixou claro que isso é apenas físico e que nunca mais seremos casados, moraremos juntos ou seremos um casal novamente. Estou bem com isso, bem, não realmente, mas aceito o que posso ter. Meu objetivo é reconquistar o James, e se eu não conseguir, quero ter filhos com ele. Agora, não interpretem errado, eu nunca o prenderia com um filho, apenas gostaria de ter filhos com ele. Pensei em como poderíamos compartilhar a guarda e fazer isso funcionar sem estar casados. Eu sei que parece loucura, mas o amo e não quero ter filhos com mais ninguém. Eu sei que isso provavelmente prejudicaria qualquer relacionamento que eu pudesse ter com outro homem, mas não quero ninguém além do James. Isso é tudo o que tenho a compartilhar agora, e provavelmente não vou postar novamente, a menos que algo importante aconteça. No entanto, adoraria receber seu feedback sobre minha situação. Você acha que estou louca por namorar o James? Devo tentar seguir em frente e encontrar outro amor e começar uma família com essa pessoa em vez disso? Marcos não é uma opção e nunca foi. Ele foi apenas uma má decisão que tomei e nunca mais vou repetir. Obrigada. Trazer à tona o assunto de relacionamentos abertos geralmente marca o fim do relacionamento. As pessoas querem permissão para trair, e se não conseguirem, farão isso pelas costas de seu parceiro. É por isso que James disse que ninguém pode ser forçado a permanecer fiel. O consentimento do James foi um teste. Ele mostrou à autora sua primeira reação sobre o casamento aberto quando a autora tocou no assunto. Depois que ele pesquisou e deu o ok, ele deu uma série de sinais sutis de que não estava confortável com isso. A autora passou por eles como se eles nem estivessem lá. Ninguém que ama verdadeiramente o seu parceiro dormiria com outra pessoa. Esta história é um exemplo perfeito de alguém que não está satisfeito com o que tem, até que acabe, e agora tem que lidar com as consequências de suas ações. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho